Afinal, todo mundo pode ser youtuber? Por que eu estou falando isso? Porque é um sonho que a maioria das pessoas, ou algumas pessoas, tem. Outras não fazem nem questão. Mas as que tem, vem com o tio Fera que vamos analisar o tempo. Para ser youtuber, você não precisa necessariamente ser o rei da comunicação. Nem tampouco você precisa de certos artifícios para ser youtuber. Basta ter toda a força de vontade e não ser tão tímido. Porém, o canal do youtuber pode te ajudar a desenvolver talentos que talvez você nem saiba que tem. E aí você pode se descobrir um grande comunicador. Por exemplo, ir para a área de jornalismo. Ou você pode se descobrir um grande conselheiro. Ir para a área da psicologia. Enfim, você vai poder ajudar outras pessoas. Eu procurei o canal do Youtube como uma terapia. Eu queria falar com as pessoas. E geralmente é difícil porque eu não tinha muitos amigos nem muito contato. Então não tinha com quem falar. Como o Youtube me ajudou a poder sentar aqui em frente à câmera e falar. Porque eu sei que alguém ali do outro lado está assistindo. Para você ser um youtuber, você precisa de alguns requisitos. Primeiro, um lugar tranquilo para você gravar. Porque nada vai te atrapalhar, não vai ter outro som externo. Apenas a tua voz. Apenas você, youtuber. Outro, lugar iluminado. Com muita luz que pode ajudar as pessoas a te ver melhor. A ver o cenário, o ambiente. O cenário não é tão importante. Ele tem a sua importância. Porém, o que as pessoas estão mais interessadas é no teu conteúdo. Naquilo que você vai passar. E aí entra nesse outro ponto. Conteúdo. Você tem que ter um conteúdo bacana. Algo que você domine. Por exemplo, tem gente que fala sobre tecnologia. Falam sobre celulares, sobre computadores, sobre N coisas da tecnologia. Tem outras pessoas que falam sobre maquiagem, sobre moda, sobre look do dia, sobre comportamento nas passarelas. Enfim. Tem pessoas que falam sobre comportamento humano. Analisam, dão conselhos. Tem pessoas que usam o YouTube para cantar em resumo. E você tem que descobrir aquilo que você domina. Qual o assunto que você é bom, que você faz bem. E aí você vai, o seu canal vai ser tratado desse assunto. Deste tempo. Outra coisa. A câmera. Opte por uma câmera que filme pelo menos de Full HD para lá. Porque ela vai ter uma imagem e uma resolução melhor. E isso atrai pessoas e atrai likes. E aí você vai ter mais sucesso no seu canal. E, por último, um bom editor. Escolha um editor porque é nele que você vai consertar as falhas dos vídeos. Ou você vai poder acrescentar coisas. Ou retirar do vídeo. Aquilo que ficou desnecessário, você tira. Aquilo que ficou bom, você deixa. E aquilo que você quer acrescentar, você bota na edição. Caso você erre alguma coisa, quando estiver falando você, na edição, você conserta. A edição é fundamental. O YouTube pode ajudar muitas pessoas. Existem algumas pessoas que realmente são bem talentosas. E aí o ponto principal. Seja autêntico. Seja você. Não precise imitar as pessoas. Nem procure forçar ser algo que você não é. Por exemplo, se você quiser ser engraçado, mas você não é engraçado. Não force isso. Fica artificial. Fica chato. Fica cansativo. Seja espontâneo. Seja natural. Fale da sua forma, do seu jeito. Descubra-se nesse canal maravilhoso. Espero ter podido ajudar. Beijo do Tio Fera. Fui. Curte. Se inscreve. Compartilha. Ajuda o canal do Tio Fera. 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 Obrigado.